A você, meu irmão, minha irmã, que está conosco diretamente aqui da Casa de Clemência e Brontade, a Casa da Mãe da Piedade, abençoado seja o seu fim de sábado. E você que se prepara agora, provavelmente, para o seu descanso, tendo trabalhado ainda o sábado, ou já está nesse descanso, que você possa conosco fazer a experiência significativa de estar ao redor da nossa mãe. Eu não posso deixar de fazer uma coisa que eu prometi. Ontem, foi ontem, não, antes de ontem, quinta-feira, né? Dia 15, eu me encontrei com o Sr. José Raimundo, me parece que da paróquia Nossa Senhora das Dores em Contagem, que cuida do jardim da Capela de Santa Helena, que fica do lado da Prefeitura. Então, eu não podia deixar de mandar um abraço para ele, porque ele me recomendou quatro vezes na conversa que a gente teve. Então, ao Senhor, Sr. Raimundo, Deus abençoe e guarde ao Senhor. E também aqui é o Henrique Paulo, a Lilian Neves, a Benítez Ribeiro e ao Luiz Cláudio Daniel, que sempre estão conosco. Você pode mandar a sua intenção, o seu pedido de prece aqui para o nosso chat. Seja bem-vinda, Giovanna. Obrigada. Nossa futura doutora. Se Deus quiser. Amém. Tudo bem, Dona Bárbara? Graças a Deus, Padre Wagner. E o senhor? Eu também também. Já está rindo de novo. Ria, minha filha. Ria. Sorria, meu bem. Claro. Sempre. Você que está conosco aí, você que está pela TV Horizonte, pela Rádio América, ou pelo nosso canal no YouTube, abençoados mais uma vez seja o seu dia. E agradecer aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade que nos dão condições de chegarmos a tantas pessoas, a tantos lugares. Que Deus abençoe e guarde a você. Se você não está na família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, permita-me fazer um convite. Venha para essa família. Ligue para 31-3319-6111 ou aqui você pode, fazendo a leitura com o seu celular do QR Code, você é direcionado para a página onde você faz a sua adesão, você lá insere os seus dados e diz eu quero ser membro da família dos devotos. Venha, esteja conosco. Será uma grande, uma grande alegria. Celebremos então ao redor da mãe os mistérios da consolação de nosso Deus que vem ao nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou a terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir jogar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Fazei tudo o que Ele vos disser Fazei tudo o que Ele vos disser Fazei tudo o que Ele ensinou Fazei tudo o que Ele vos disser Fazei tudo o que Ele vos disser Fazer e tudo que Ele ensinou Muito obrigado, Mercês Souza A novena desse ano foi preparada com muito carinho E contamos com você e com todos os outros para no próximo ano Com uma novidade que virá através de uma articulação com o Padre Felipe Carvalho de Macedo Um novo caminho será uma novena também Muito bonita No primeiro mistério O anjo anuncia Que Maria vai ser Mãe do Salvador Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. No segundo mistério, Maria visita, sua prima que esperava o percurso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No terceiro mistério, agora é Natal. Em Belém nasceu Jesus, o Redentor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No quarto mistério, Maria e José Apresenta o menino ao Deus de amor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No quinto mistério, perderam Jesus. Foi no templo que Maria o encontrou. Perderam Jesus. Alguns perdem um motivo para viver cada dia. Seja por um amor, por uma desilusão. Outros perdem a força. É necessário agora nos encontrarmos novamente com o nosso Senhor. Portanto, agora, eu te convido a rezar por todos aqueles que precisam reencontrar. O Senhor, o motivo da vida. Do ministério. Da família. Do trabalho. Reencontrar. O motivo pela dedicação ao filho, à esposa, reencontrar a razão por continuar a viver cada dia. Pela busca do sonho, do trabalho, do empenho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ave Maria, quanta alegria. O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem. E todos os anjos cantam, amém. Olá, Senhora e Rainha Nossa, cantemos. Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora, nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz. Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós, ó Mãe Teu semblante de amor Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio dos cristãos Ó Mãe clemente, Mãe piedosa Doce Virgem Maria A Vossa proteção Confiante Minhas súplicas e necessidades Alcançai-me o que vos peço Guarda-me na paz Livre de perigos e ciladas Comprometido com a justiça Exemplar na solidariedade Exemplar na solidariedade Para que o mundo creia E se abra ao amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Peçamos ao Senhor Nosso Deus que se digne Abençoar a água Que você agora pode apresentar Que Ele se digne Abençoar Cada enfermo Os medicamentos De cada um deles Senhor Jesus Humildemente pedimos Que o Senhor possa abençoar A água que agora apresentamos Ela da qual o Senhor se serviu Para nos lavar do pecado E dar a nós uma vida nova Ela que é símbolo da sua graça Que entra no mais profundo De cada um de nós Como a mesma água Entra nos meandros E nos lugares mais profundos Da terra E até mesmo de rochas Que essa água penetrando Todo o nosso ser Seja sinal Da graça Da vida E do amor Que o Senhor dispensa A cada um de nós Te pedimos isso Senhor que vive e reina Como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Agradecer a você Que está conosco Você que Através do chat Mandou suas Intenções Estamos rezando juntos Também Agradecer a você Que é membro da família Dos devotos Que nos ajuda A manter o nosso caminho De proclamar a palavra A todo momento Por tantos Meios de comunicação A tantos lugares Dizem Que é importante Que nós façamos Mais coisas Que gostam Daquilo que nós façamos Mas nós precisamos Da sua ajuda Então você Como membro Da família Dos devotos Na sua fidelidade Nos ajuda A ter condições De fazermos mais Para que a palavra Para que o diálogo Para que Nosso Senhor Jesus Cristo Chegue a mais pessoas E se você Nos acompanha E não está nessa família Venha para ela Ligue para 31-33-19-611 E nos ajude A proclamar a palavra A todas as pessoas A ajudar as pessoas A conhecerem o Evangelho Não a partir da ideia De um ou de outro Mas da tradição E da escritura E claro Cuidar também Nessa casa Também daqueles Que precisam Do nosso apoio Contamos com você Giovana Muito obrigado Eu te abenço E te guardo Você está sentindo Frio, filha? Bastante Bastante Eu não estou não Estou não Estou sentindo um calor Estou até suando aqui Né, Bárbara? Claro Olha lá A risada dele é ótima Mostra de novo Pode mostrar de novo Mostra de novo Olha lá Olha Olha só Olha só Olha que sorriso O Christopher Deve estar em casa Assim falando Olha lá Minha noiva Minha noiva Um luxo Um luxo Como diz o padre Samuel Oi gente Que Deus abençoe E guarde a vocês Que estão conosco E amanhã Temos a celebração Às 8 horas da manhã Pela TV Horizonte Rádio América E também Pelo nosso canal No Youtube Mãe Piedade E pela Rede Minas Às 15 horas Temos a celebração Eucarística também Então Contamos com você E claro Obviamente Às 18 horas E 15 minutos Pontualmente Celebrando o terço Glorioso Estaremos aqui Não é Chofan? Amanhã você não vai voltar não? Amanhã você não vai voltar não? Não Brigou com nós? A Bárbara está A Bárbara está A Bárbara está Ah, então tá bom Beleza A você Uma boa noite Que Deus abençoe e guarde O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso Rico em misericórdia Abençoe a vós Vossas famílias Casas e trabalhos Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Ide em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus